Pessoal, quero convidar vocês a conhecer o cantinho aonde Deus me dá as canções para o Brasil e o mundo adorar a Deus. Vem pra cá conhecer a minha sala de composição. Antes eu quero começar mostrando aqui a minha filha, a Elissa. Ela esteve lá no Raul Gil, da Bandeirantes e também no SBT. Ali o disco dela da MK, também da MK ali, aqui da Sony Music. Aqui é um disquinho independente, quando era criança, com a irmã, a Liele, nós fizemos um disco lá nos Estados Unidos. Aqui nós temos uma galeria, tem alguns prêmios, alguns discos de ouro, na trajetória a gente recebeu. Aqui é um conceito, é o lançamento do CD da MK, que foi o The Passion, A Paixão de Cristo, né? Eu compus as 12 músicas e saiu uma reportagem no News Time nos Estados Unidos. Aqui o meu trigo, né? A minha esposa, a Linnea, a Lilia, que é a minha cunhada, a gente canta o M3. Aqui um trabalho também reconhecido pela Universidade de São Paulo, em Canérica. Agora, aqui vendo aqui, da Ilana Jesus, quando ela completou 2 milhões de discos, ela mandou pra mim esse trabalho. E aqui quando tinha um milhão de discos, ela e o pastor Alexandre. Aí você pergunta, mas cadê os outros cantores que levaram músicas suas, né? São vários, são mais de 300 cantores. Bom, eles não mandaram. Quem mandou eu coloquei aqui. Não sei se o pessoal não sabia, ou poderia mandar, não tem costume, ou não conseguiram mandar, mas a Ilana mandou. E eu tenho um carinho muito especial pelo trabalho da Ilana e todos os cantores, né? Mas ela tem já 25 anos de parceria, adorando a Deus, né? E fazendo o melhor de Deus. Aqui é o cantinho onde eu escrevo. Então aqui eu tenho essa plancheta, onde eu escrevo aqui, ó. Eu tenho esse microfone short, que é um especial. Aqui eu ponho meu celular, que tem um aplicativo. Eu pego uma caneta. Aqui tá o copinho do glorioso Cruzeiro. O único time que tem o nome no hino nacional e no céu do Brasil. O resto é resto, né? Só sobre São Paulo tem coisa boa. Vamos supor que eu tô escrevendo uma música. É um cantico. Templo que habita o meu ser. Então eu escrevo aqui, ó. Templo que habita o meu ser. Vida que vive em meu viver. Tá aqui, ó. Vida que me viver. Graça que me traz perdão. Eu escrevo. Graça, graça que me traz perdão. Bom, aí, quando eu gravo aqui, eu estou colocando aqui no meu celular a gravação. Já um aplicativo que já fica a música, a letra. E daqui eu mando para a gravadora, para o cantor. Esse é o cantinho que Deus me deu para louvar o seu nome e trazer músicas que você vai adorar. Como disse o grande Sebastião Neonel, canções que brotam da alma. Toda glória, toda honra é ao Senhor Jesus. Eu sou apenas um servo que Deus mandou usar. Amém. E aí E aí